Olha, uma mulher que ficou ferida após ser atropelada por um carro agora pela manhã. Eu vou direto à Avenida Brazolaia Costa, em Ribeirão Preto, zona sul da cidade, onde o Guilherme Campos tem os detalhes, veja. Olha só como ficou o carro do motorista que atropelou uma pedestre que atravessava a Avenida Brazolaia Costa em frente ao Ribeirão Shopping. Você acompanha aí nas imagens do nosso tegrafista Roberto Luiz. O motorista está aqui do lado, nós vamos mostrar, ele está de costas, ele está com o uniforme do trabalho, ele está com a camisa preta, a calça preta. Eu conversei com ele, ele disse que não quer gravar entrevista, ele falou que nem pode gravar entrevista porque está de uniforme. Mas ele contou o seguinte, ele subia aqui, a Avenida Brazolaia Costa, e aí o sol atrapalhou a visão dele. E aí quando ele viu, a mulher já estava em cima do veículo, ele tentou frear, tentou jogar o carro para o lado, mas não teve jeito, a mulher acabou sendo atingida. É uma mulher de 22 anos, de acordo com o motorista, ele está aqui agora conversando com os policiais militares para registrar um boletim de ocorrência. Ele disse que a mulher ficou inconsciente e foi levada para um hospital aqui de Ribeirão Preto por uma equipe do SAMU. Esse atropelamento foi nas primeiras horas da manhã aqui na Avenida Brazolaia Costa. E aqui tem um problema de falta de faixa de pedestre. E aí quem precisa atravessar de um lado para o outro aqui tem muita dificuldade. Essa mulher estava indo aqui para o shopping, estava indo trabalhar, então ela estava ali no canteiro central e quando foi atravessar acabou sendo atingida pelo carro. E eu conversei agora há pouco com uma jovem que também foi atravessar aqui a avenida e falou da dificuldade que é atravessar aqui a Avenida Brazolaia Costa. Antes tinha uma faixa de pedestre aqui, mas aí essa avenida foi recapiada e não foi pintado de novo aí, né? Uma faixa aqui no asfalto. Então é uma reclamação de quem precisa trabalhar aqui no shopping, né? Porque é muito difícil atravessar por aqui. Você acompanha aí, logo nas primeiras horas da manhã, um fluxo intenso de veículos e para atravessar aqui é muito complicado. É difícil atravessar por aqui? É, é bem difícil atravessar por aqui. Não tem faixa, não tem nenhum semáforo, nada por aqui. E aí, assim, o risco de ser atropelado aqui é muito grande. É, é bem grande. Tem que passar correndo às vezes para não ser atropelado aqui. E agora você vai acompanhar a dificuldade que uma mulher tem para atravessar aqui a Avenida Brazolaia Costa. Dá uma olhada, ó. Ela já está ali há alguns minutos, esperando o momento certo para atravessar, ó. Vem agora uma moto e ela vai acelerar o passo aqui para atravessar, porque logo já surgem outros veículos. Conversa comigo aqui rapidinho, gente, só sobre a dificuldade que é atravessar. Eu mostrei você aqui passando pela Brazolaia Costa, né? É preciso atravessar aqui até correndo um pouco, porque senão a casa não é atropelada. Sim, é bastante trânsito de manhã, né? Então você tem que observar bastante, ter um pouquinho de paciência. A hora que aproveitar uma oportunidade, aí você atravessa. Falta uma faixa de pedestre aqui, um semáforo, né? Sim, falta-se colocar uma faixa de pedestre e ajudar bastante a gente, que é funcionária aqui do Ribeirão Shopping. Todos os dias eu passo aqui, praticamente, eu sou praticamente atropelada. As pessoas me xingam, tinha uma faixa de pedestre, retiraram a faixa. Um verdadeiro absurdo a velocidade. Tinha que ter um semáforo aqui, isso aqui não existe, gente. Eu vi que você parou no canteiro central, esperou um momento para atravessar, mas você teve que apertar o passo. Sim, claro. E olha que agora está bem calmo esse horário. Na hora do almoço, no final do dia, é um verdadeiro absurdo. Fora as outras pessoas que são atropeladas e que não chegam até vocês. Acerto. Muito obrigado pela entrevista. Então, agora a gente vai entrar em contato com a Transep, a empresa que gerencia o trânsito em Ribeirão Preto, porque esse é um problema antigo aqui nessa avenida de Ribeirão Preto. Hoje, uma mulher atropelada, mas não é o primeiro caso de Ribeirão Preto, Guilherme Campos. Olha, muito obrigado, Guilherme Campos. E além de mostrar o acidente, o Balanço Geral também cobra as autoridades para que mude a situação por ali. O recapeamento é importante, chega sempre numa hora boa, porém, o serviço tem que ser completo. Não tem aquela história de ficar, só como eu falo aqui, meio grávida, né? Ó, Valentim, minha filha está meio grávida, tal não está, tal não está, ou tal não está. Ou faz completo, ou o serviço, então, fica nessa forma aí que você pode, inclusive, custar uma vida. Com uma negligência na demora em você fazer a sinalização. Naquele ponto não tinha, não tem faixa, não tem lombofaixa, não tem semáforo. E agora nós entramos em contato com a Transerp. Eles disseram que ainda nessa semana vão encaminhar uma equipe à região citada pelo Balanço Geral para verificar as atuais condições. Caso seja constatada a necessidade de adequação na sinalização existente, as providências serão tomadas pela empresa. A Transerp orienta os pedestres a realizar a travessia na faixa de pedestre mais próxima para maior segurança. Coloca a imagem mais uma vez, aqui pode ser da reportagem do Guilherme Campos, não tem erro não, só para eu ir em cima da nota que a Transerp mandou. Olha, eles mandaram a nota que quando for assim, a Transerp vai para lá para reforçar a faixa de pedestre. Sinalização, não tem faixa de pedestre. Aí a Transerp fala assim, procure a faixa mais próxima. Onde? A um quilômetro, a dois, a três, né? Lá na frente. Então, é uma situação realmente complicada. A gente está cobrando a Transerp aqui para resolver o quanto antes esse problema. É uma região muito movimentada porque tem um shopping, ali um dos maiores shoppings do interior de São Paulo. E aí muita gente tem que trabalhar, muitos clientes acabam passando por ali e ficam... Aí, ó, qual a sinalização que vocês vão reforçar aqui, Transerp? Hein? Na Brasola e a Costa. Se nem faixa não tem, qual que é a faixa mais perto aqui para atravessar? Hein? Lá atrás, lá no outro quarteirão para voltar? Então, realmente é complicado. Espero que a equipe vá lá o quanto antes.